Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse começo de vídeo eu quero começar falando pra vocês que não tem pessoa com dedo verde. O que tem é uma pessoa que ama o que faz, que gosta de mexer na terra, cultivar e sempre tá de olho nas plantinhas, mesmo quando o tempo está escasso. Então, tira da sua cabeça esse pensamento aí limitante, que fala que você não vai conseguir, que você não tem tempo. Depois que você começa a cultivar, nunca mais vai parar. Todo mundo consegue cultivar ornamentais ou até mesmo uma horta. Qualquer coisa que você se empenhar em fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, eu quero mandar um beijo pra seguidora Joelita Lopes. Beijão pra você, sinta-se abraçada por mim. E muito obrigada pela tua companhia. E também agradeço muito a presença de todos vocês aí que estão assistindo. Beijão muito, muito especial pra todos vocês aí. E aí, eu estou começando aqui por essa bancada aqui, que tá começando a tomar o solzinho da parte da manhã. Agora já são 10 horas da manhã. E aí, deixa eu mostrar esse caquitinho aqui, que de longe até parece flor, né? Ele tá cheio de frutinhas. Olha só que fofo que tá. Tem muita, muita semente aqui nesse caquitinho. Lindo, 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 gente. Tem muito caquitinho aqui que tá com as flores fechadinhas. Aí, então, não tem muita graça eu estar mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar a coloração magnífica da ranaicada com esse solzão. Olha só que linda. Magnífica essa plantinha, né? Muito, muito fofa. Aqui eu tenho umas mudinhas de não sei o que. Gente, eu fiz essas mudinhas, fiz esse vazinho e eu não sei que mudinha que é. Essas daqui, de baixo, são Purple Delight. Mas essas outras aqui, talvez, sejam Fred Eves. Eu não faço a menor ideia. Vou ter que esperar crescer um pouquinho mais pra saber que meninas que são essas daqui. Olha só que arranjo bonito que tá. Bem legal, né? Deixa eu mostrar uma menina problemática aqui. Olha só, tá vendo essas manchinhas brancas aqui, ó? Ela está meio picadinha, tá vendo? Por causa da chuva de granizo que deu. Muitas ficaram um pouquinho machucadas, não foi muitas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essas cicatrizes aqui, ó. Elas ficaram machucadinhas, mas não mais está tudo bem com elas. Essa menina aqui eu acho muito, muito linda. Muito fácil de se propagar, gente. As folhinhas da Carnicolor, qualquer folhinha, gente, já se multiplica. Cai na brita, cai em qualquer lugar, tu já tem mudinha dela. Aí, deixa eu mostrar pra vocês que a gente vai fazer aqui a poda dessa plantinha aqui, a Ripsalis pilocarpa, que é uma das plantinhas que eu vou retirar do lado da minha casa. Ela é uma planta muito, muito linda, mas, gente, ela tá num torrão tão, mas tão enraizado, gente, que vocês não têm ideia. Olha aqui. Olha só como tá enraizado. Prontinho, já busquei a tesoura. E também eu já fiz a retirada das sementes. Essas sementes aqui, ó, é só esmagar. Olha aqui, ó. Olha o tanto de semente que tem. E você pode fazer isso daqui, ó. Não precisa fazer muita frescura, não. É só esfregar no substrato que elas nascem, tá bom? Ah, então... Opa, deixa eu limpar a minha mão. Gente, sujei a minha mão, agora eu não consigo pegar o celular. Ah, então eu vou fazer a poda dela aqui, ó. E, gente, é isso que faz o jardim ficar bonito. Você sempre estar adubando, replantando, sempre dando atenção pras suas suculentinhas, vendo se ela não está com praga, vendo se o substrato não tá antiquíssimo, como esse daqui. Aí, fazer a poda. Aqui, gente, é um caso que nem a adubação já não tava mais adiantando. Então, tem que fazer a poda pra ela criar novas raízes aqui. Essa ripsalis aqui, ela é uma epífita, é uma cactácea também. E ela enraiza bem facinho. Ah, então, eu vou reaproveitar um pouquinho desse substrato, retirando as raízes, mas aí eu não vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar mesmo só a poda aqui. E aí, o que deixa um jardim bonito, é sempre você estar de olho, você sempre tá fazendo poda, manutenção, adubação, sempre dando atenção. Então, esse é o maior segredo, que na verdade não é segredo pra ninguém, né? Mas, olha aqui, ó. Gente, tem uns caules que estão bem duros. Então, pra você ter plantinhas saudáveis aí na sua casa, não plante e largue de mão. Sempre esteja olhando, porque as pragas também vêm pra incomodar a gente, né? Pra incomodar as nossas plantinhas. Então, sempre tem que estar de olho, pra ver se ela não precisa de manutenção, adubação, se não tem praga. Então, é isso que faz um jardim bonito. Não existe pessoa com dedo verde. O que existe é uma pessoa com atenção. Ah, então, agora tá tudo podado. Olha aqui como que dá a sementinha. Olha aqui que interessante. Dá muita sementinha. Aqui também tem mais sementinha. Depois eu vou esmagar e colocar no substrato. Esse torrão aqui eu vou desmanchar todinho. Vai ser muito difícil de eu fazer isso mostrando pra vocês. Então, eu vou mostrar depois tudo prontinho. Eu vou desmanchar o torrão e pegar um pouquinho desse substrato velho, misturar a torta de mamona, o proverme. E aí, eu vou jogar um pouquinho de substrato novo por cima. Pra facilitar o meu trabalho aqui e também economizar um pouquinho de substrato, né? Então, depois eu volto com vocês mostrando como que vai ficar essa menina aqui. E aí, eu quero mostrar pra vocês aquele arranjinho que a gente fez na segunda-feira. Que até me perguntaram qual era o nome desse cédumzinho aqui. Esse daqui é o cédum canirine ou treliacei. Então, ele comercialmente, ele é comercializado como treliacei. Mas no site do Crassulaceae, ele tá como canirine. E eu já tive a floração dele, tudo. Já vi e bate perfeitamente. Até eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa plantinha aqui em específico. Se você quiser dar uma olhadinha. Olha só a floração aqui da minha Green Light. Fofinha, né? Várias plantinhas agora dão floração. E emendam, na verdade, com o inverno, né? Aqui tem outra, ó, da Vitor. Olha que linda. Então, eu vou lá fazer o replante. E aí, eu trago prontinha pra mostrar pra vocês. Aqui tá a minha Ripsalis replantadinha. Joguei as sementes aqui, ó. É uma plantinha que é fácil de cultivo. Mas mesmo assim, agora ela vai tomar o sol da parte da manhã. Porque ela foi replantada e ela não tem raiz nenhuma. Olha aqui, ó. Vou tirar um galinho pra mostrar pra vocês. Ó, eu podei todinha. Eu não passei nada no caule. Porém, eu não vou regar hoje. Vou esperar uns três, quatro dias. Até porque o substrato está úmido. Então, solzinho da manhã. E depois, quando eu ver que ela tá bem raizadinha, ela vai tomar o sol da manhã todinha. Mas, por enquanto, só uma horinha. Ela vai ficar até ali na minha varandinha. Onde o sol vai recuando sozinho. Então, eu não preciso ficar andando com o vaso de um lado pro outro. Aí, deixa eu mostrar outra... Outra carne color aqui. Olha só, que lindeza, gente. Olha a floração dessa menina. Olha só a minha mão. Que coisa mais linda. Olha só, oxe, gente. Sou muito feliz assim. É muito bom cultivar, gente. É muito, muito bom. Se você quer desestressar, cultive qualquer plantinha aí. Seja cactos, suculentas. Fazer uma horta é muito, muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês essa menina aqui, ó. Que tá tomando sol. Tô fazendo adaptação. Na verdade, na verdade, eu nem tô fazendo adaptação. Eu simplesmente larguei ela aqui e coloquei pra tomar o sol da parte da manhã. Aqui nessa mesa bate o sol até meio-dia e meio, quase uma hora da tarde. Aí, por isso que ela ficou assim vermelha, mas tá florindo. Olha só que linda. Essa daqui é a Euphorbia medusa. E aí, eu vou cortar essas hastes dela que estão muito comprida. E essa plantinha aqui, gente, você pode fazer mudinha com essas hastes aqui, ó. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Pera aí. Você pode pegar a haste aqui, ó. Do jeito que ela tá. Plantar ela assim mesmo. Pode deixar secar um pouquinho isso daqui, ó. Porque isso daqui é um látex que é tóxico. Então, tome cuidado ao tocar. Pode te dar uma alergia, tá bom? Ó, tá vendo como ela tá vazando um monte de látex? Então, cuidado com as Euphorbias que elas têm, que elas são tóxicas, tá? Então, deixa secar isso aqui. Pode plantar na hora também, não tem problema. E que aqui, ó, ela vai crescer. Ela vai começar a dar cabecinhas de medusa no decorrer do caule desse... No decorrer desse caule aqui, tá bom? Então, é bem fácil de multiplicar. Ela vai dar um emaranhado, ela vai enraizar certinho, bem aqui, ó. E aí, vai crescer outros caules aqui que não vão dar nada, mas... Geralmente, uma ou duas cabecinhas acabam nascendo aqui. Então, deixa ela toda com aquele emaranhado, que logo ela começa a nascer umas cabecinhas bem pequenininhas. E é aquelas que você tem que deixar crescer até mais ou menos o tamanho da minha unha aqui. Pra você daí podar desse caule aqui e replantar. Foi assim que eu multipliquei. Eu tenho três aqui na minha coleção. Três Euphorbias. E foi dessa forma aqui que eu multipliquei. É muito, muito fácil. E a florzinha aqui é tão delicadinha, né? Até vou tirar daqui, porque aqui não tá pegando filtro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Onde que tá pegando o sol, ó? O sol tá meio de lado, ó. Então, a tela vai até aqui, mas o sol tá de lado e tá pegando o sol filtrado aqui. Aí, então, já que eu peguei e larguei a coitada no sol, vamos dar um sol filtrado pra ela, né? Coitadinha. Aí, no final do dia, eu vou fazer essa jardinagem aqui. Então, gente, pra ter um jardim bonito, é atenção. Deixa eu guardar essa raste ali. É atenção. E essa daqui, gente, olha aqui, ó. Foi colocada no mesmo lugar. E olha só a diferença das duas. Tá muito diferente, né? Essa ficou vermelha e essa daqui, nada, nada, nada. Ah, e olha aqui, gente, o que eu acabei de achar com vocês. Essa coxonilha é a mais difícil de ser combatida. Essa daqui é a de carapaça, gente. Danada. Aqui tem outra. Vamos tirar já essa danadinha, porque senão eu esqueço. Que danada. Aqui tem uma terceira. Vixi. Tomara que vocês torrem no sol. Praguinha chata. Então, gente, é assim que se multiplica a eufóbia medusa. Ô, menino. Menino maquis. Vem cá. Vem cá. Vem cá, dá um chau. Vem cá. Meu velhinho encarangado. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado ali do... Da poda da Ripsalis. Deixa eu mostrar o focinho do like. Ah, eu nem vou tocar nele, porque eu tô com a mão suja do látex da eufóbia. Né, meu neném? E tem que cuidar bem dos nossos nenéns, né? Não é que tem que? Hã? Tem que cuidar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Ô, meu velho. Tadinho do meu velho. Ó o pequeno. Sempre procurando traquinagem pra fazer, né? Hum? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu encerrar o vídeo com outra Ripsalis. Dessa vez, ela trocou de lugar, porque ela tava meio que me atrapalhando lá. Coloquei aqui, mas não sei se ela vai ficar aqui. Essa daqui, eu não tenho a identificação. Acho que alguém roubou a identificação dele. Da planta. E esse alguém... É esse alguém aqui, ó. Esse alguém bonito, lindo, maravilhoso. Que tá todo cheiroso. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.